MC Gui! O funk se enfrentando no Fight Music Show. São Paulo contra Rio de Janeiro. Corner Vermelho, 31 anos, 1,70 de altura. 69 quilos estreante, Tim Zulu. Rio de Janeiro. Isso é... Chegou a hora. Estrela a tensión. Está indo faísca, hein? Eu não entendi. Os treinadores também vão lutar? Não, mano. Ih, rapaz. Olha só. Vambora! Começa o Komen Event. E já começa a chamar. Olha o Nego do Borel. Antes do primeiro soco ser trocado. Dança, né? Já tenta tocar a linha de cintura aí do MC Gui. Faz a finta. Já chamando pra dentro. É grandão, tem mais envergadura ali o MC Gui. O Nego do Borel protege o queixo, joga a mão direita, joga a esquerda de novo. O MC Gui conectou a primeira ali com a mão esquerda. Luta de até seis rounds de dois minutos. O MC Gui encurralando ali o Nego. O Gui anda mais pra frente, mas quem está acertando no contra-golpe, como a gente, né, falou... Estratégia Lager, volta a Davis. Pintou ali a mão esquerda o Nego do Borel. MC Gui vem pra cima. Baixa a guarda, fica na mesma altura ali do Nego. Geralmente quem é mais alto faz isso mesmo, né? Dá uma decidinha no nível ali, ó. E o Nego do Borel cheio de ginga ali, mete. Tentou jogar a esquerda. MC Gui abre os braços, como quem diz, tem nada aí. Talvez não esteja tão acostumado ao boxe, mas isso é isso. Apesar do combate dar essa impressão, quem tá tocando mais é o Nego do Borel. O Nego do Borel gira ali a mão direita. O dia nessas firulas e nessas brincadeiras dele, chegar nos últimos, na reserva do tanque, né? Tá na adrenalina, que já gasta uma energia natural ali. Mas ele tá muito ali, ó. É, porque essas firulas, caretas, não sei, né? O Borel tenta a resposta, jogos cruzados. Sim! O Borel! De contra-golpe nos cruzados, de cortar o ringue na movimentação de perna, mas eu acredito que MC Gui vai querer crescer agora nessa caça ao Nego do Borel. Tem que ficar cuidado. Algo do feitiço virando como feiticeiro. O que é que será? Está mostrando todo o seu carinho com o Nego do Borel agora. É, bastante respeito. Não sei se ele está cansado, está frustrado. Jogou o Nego do Borel. O MC Gui está numa pilha. Olha lá. Não para de falar. O Nego do Borel vai ser recorpião aqui embaixo. Observa tudo aqui também. Para entrar para substituir. Para entrar na mão. O meu Scorpion vai entrar. Scorpion. Tem aquela história de se tiver três noc-downs a cada. Um pé entrou na frente do outro. Entrou ali o direto do MC Gui. Ele vai... Opa! Vai onde, Nego do Borel? Nanooka não pode. É contra a regra da tempo. Acabou. Acabou. Vitória de MC Gui. Conseguindo o nocaute técnico. Não deu pro... 1,54 do terceiro round. O nocaute técnico. Vitória de MC Gui. O MC Gui. Tá aí o MC Gui. O MC Gui.